Bom, a gente começa essa edição falando sobre o caso dos seis policiais militares que estão presos, suspeitos de torturarem um homem acusado de homicídio em Balneário Camboriú. Neste domingo, familiares e parentes, familiares e amigos dos PM fizeram uma manifestação. Vamos ao vivo até Itajai conversar com a Ana Maicotti. Oi Ana, muito bom dia pra você. O que os manifestantes pediram e dá uma atualizada no caso pra gente. Bom dia. Bom dia, Rafaela, Rodrigo. Pra todo mundo que acompanha o SC no ar, os manifestantes, então, como você disse, amigos e familiares desses seis policiais militares presos pediam a liberdade deles. Mas o Ministério Público já havia se posicionado contra o pedido de soltura que havia sido feito pela defesa. Agora eles aguardam, então, a decisão da Justiça. Esses manifestantes seguiram da frente do 12º Batalhão da Polícia Militar, onde estão presos esses seis policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático de Balneário Camboriú e seguiram até a Praça Almirante da Mandaré, que fica bem no centro de Balneário Camboriú. Como você disse, então, esses seis policiais militares foram presos na quinta-feira, acusados de torturar Pedro Paulo da Silva, de 19 anos de idade, que é suspeito de homicídio e também tem 23 passagens pela polícia. Segundo investigações da Polícia Civil, esses seis policiais militares haviam torturado o homem pra que ele confessasse o crime. Rafaela Rodrigo, volto com vocês no estúdio.